incluir o Hulk, os estrangeiros, os brasileiros, mas a questão hoje é de uma disciplina tática grande, de uma aplicação que talvez nós, em algum momento da história, achamos que não precisássemos dela, que a gente achava que decidia. Os técnicos deixaram de ser protagonistas, em algum momento da história, que os jogadores definiam tudo de campo, você não ouvia muito falar de treinador. Hoje se fala muito de treinador, na minha visão, porque está tudo muito igual, é um ou dois que você tem diferente, é um Neymar, um Messi. Então, Renê, queria que você, nessa primeira conversona nossa, desse uma síntese, isso tudo que a gente conversou, o futebol globalizou, não tem jeito, né, Renê? Eu tenho um ditado que uso sempre, Rodrigo, Elzo, Zilda, Amanda, eu digo o seguinte, quem de um contexto tira um texto, arruma um pretexto, o treinador de futebol, nesse momento, ele é um pretexto. Tirou ele um textozinho, que ele é uma parte desse contexto todo. E aí passou a ser, porque o contexto não está muito bom, tiraram o treinador, e ele é o pretexto de que o futebol não está bom por culpa dele. Não. O futebol é um contexto, e aí nós temos que melhorar. Melhorar como? Tem muitas coisas que nós precisamos fazer. Primeira coisa é a intensidade do jogo. O nosso jogo está absolutamente lento. Quando você vê um jogo da Europa, você diz assim, não é possível, isso aí é outro esporte, não é futebol. Porque não para, o tempo todo não para. Aqui, qualquer ataque que você der, se o time adversário estiver ganhando, ou se o teu time estiver ganhando, e aqui eu cobro muito dos meus goleiros, não façam isso, você tem um córner e o goleiro cai, para quebrar o teu ritmo. Aí entra o médico, entra o massagista, e é água, e espera, e para. Qualquer toque que você tenha, choque, o cara bota a mão na cara, cai no chão, para, entra o massagista. Qualquer jogadinha, o árbitro vai no VAR. Ou se o árbitro não estiver bem fisicamente, ele começa a querer anotar e volta a bola. Volta ali, tirou do lugar, o gandula desaparece, a bola some. Então não se tem intensidade de jogo. Na Europa, o tempo todo é jogado, é jogado, jogado, jogado. Quando a gente vai disputar os jogos, a gente pega essa intensidade, eu estou falando de clubes, e aí a gente não consegue há quantos anos ganhar de uma equipe europeia nos campeonatos mundiais de clubes. Há muito tempo. E é a verdade também que a gente não ganha com a seleção há muito tempo. A gente não ganha de uma seleção europeia na Copa do Mundo. A gente está saindo sempre para a Holanda, saímos para a França, saímos para a Bélgica e por aí saímos para a Alemanha. Com todo o respeito à Bélgica, com todo o respeito ao Hazard, que eu sou um fã daquele e meia, viu, Renê? Não pode o futebol brasileiro. E nós entramos com medo da Bélgica. O que acontece? Ah, mas todos os jogadores jogam na Europa. Mas quando eles voltam para o Brasil, eu não sei o que se passa. E eu posso falar isso de cadê, porque quando eu estava na Jamaica, eu peguei quatro jogadores que estavam jogando na Inglaterra. E teve um dia de treinamento que eu parei e disse para eles, para os quatro. O que o treinador de vocês vai falar para vocês se vocês treinarem nessa atitude, nessa intensidade que você... Pô, ele vai xingar a gente. E aí eu xinguei eles de tudo. Eu digo que aqui vocês vão ter que correr, vocês vão ter que jogar. Por isso eu trouxe vocês, para que vocês mostrassem o que é o futebol profissional para o futebol amador, que era o da Jamaica. E ali as coisas começaram a caminhar, aumentamos a intensidade, aumentou o profissionalismo e acabam classificando para uma Copa do Mundo um país de 2 milhões e 500 mil habitantes sem futebol profissional. O que está acontecendo aqui, e é bom que venham os treinadores, porque eles agora vão conversar. Eu vi a entrevista do Abel Ferreira. O Abel dizendo, não, porque jogamos três dias lá, viemos jogar aqui, depois que ele perdeu para o Ceará. Isso, experimente. Experimente, não é, é o que é a Europa. A Europa você sai e vai jogar ali, né? Se é o campeonato da Inglaterra, você está o tempo todo lá dentro. Aqui você viaja um continente, você sai do Rio Grande do Sul e vai jogar no Ceará. Você tem o tempo de voo, você tem o tempo de espera no aeroporto, você tem a troca de temperatura, troca de umidade, tem troca de tudo. Então, são diferentes países que você faz o campeonato brasileiro. Então, eles agora vão experimentar o que é isso, vão ver as dificuldades, mas eu acho saudável essa vida de treinadores estrangeiros para mexer um pouquinho com os treinadores. Eu, durante muito tempo, fui chamado de professor pardal, porque eu sempre fui chegado a estudar, 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 e eu não paro de estudar, eu faço 70 anos no final do ano e eu continuo estudando, estou aqui com os meus livros o tempo todo atrás de coisas novas, porque conhecimento não ocupa espaço. E a gente escutou há muito tempo, alguém disse assim, ah, eu não preciso, eu posso ir para a praia, eu posso ir para fazer qualquer coisa, eu não preciso fazer um curso. E a Europa, não. A Europa, eles estão sempre fazendo cursos, estão se especializando. Eu acho que isso vai ser muito bom para nós. Daqui a pouco acaba esse modismo de só estrangeiros e vão começar a aparecer excelentes treinadores que nós temos, excelentes treinadores.